A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O SAMIL FINE CIDADE NO BRASIL VINion FINE O NICfi O NICRIADE NO BRASIL Não dá, não dá. Eu bem dizia que a solução estava aí a mágica. Com licença, olha, eu vou levantar. Vamos ver se assim ajuda. Com esse toque mágico. Desencosta-te um bocadinho na cadeira. Exatamente, até ajuda. Deve estar a fazer mau contacto. Vejam lá se já funciona agora. Já funciona? Não sei. Fala um bocadinho, Andréia. Obrigada, Nuno. Já está, estou a ouvir. Eu só sabia. Eu sabia. Eu só sabia. Eu só sabia. Eu só sabia. Então, para voltarmos à conversa, antes de iniciar um treino, é preciso termos alguns cuidados para podermos aguentar o treino. Exatamente, porque muitas vezes as pessoas têm determinados planos alimentares ou uma dieta que estipulam, mas depois não adaptam ao exercício que praticam. Então, nós temos que adaptar ao tempo que vamos estar a fazer exercício, à modalidade que estamos a praticar. mas mesmo dentro da mesma modalidade há especificidades de acordo com a pessoa, de acordo com a massa muscular que tem, de acordo com a massa gorda, de acordo com os objetivos que precisa atingir. Portanto, temos que adaptar tudo isso. Então, se vamos fazer um treino que seja da endurance, aqueles treinos de resistência que normalmente... é o mesmo que eu preciso, porque eu, bem, estou a falar por mim, mas acho que falo por muitas pessoas... Com isso? Com isso? Não, há muitas pessoas que, por exemplo, agora vão fazer, vão a pé a fatos, e estão preparados. É um treino de endurance. Então, o que as pessoas têm que fazer? É um treino longo, não é? Portanto, a principal fonte de energia vai ser o glicogênio. Portanto, aí os hidratos de carbono são cruciais. Nada de fazer um... Isso mesmo. Portanto, arroz, massa, batata, pão... Esta pessoa, pode ter bem treinado de manhã, leva logo uma dose de arroz também. Não, é do pãozinho. Pode ser pãozinho. Pode ser pãozinho. Pode ser pãozinho. Pode ser uma torradinha. Não, torradinha não. Não dou manteiga. Mas a torrada não exigiu. Sim, pão torrado só. Sim, tens razão. Porque não é... Não é tão mais, por exemplo, um pãozinho com fiambre? Sim, por exemplo, o pão de lá está pode ser torrado ou não. Quero só dizer uma coisa, isso não diminui as calorias do pão, porque muita gente acha que o facto de torrar fica menos calórico. Não, não, não. Só pé de água. É pior, não é? Pé de água, não é? Pé de água, sim. Pé de água é uma quantidade mínima. Mas, de facto, é uma questão de gosto. Mas o fiambre, como sei, isto e muito bem, é uma boa opção, porque temos pouca gordura e temos uma boa quantidade de proteína. Ou então algum queijo magro, também é boa opção. Agora, uma coisa que é importante é não comerem coisas com muita gordura antes do exercício. Estamos a falar de leite, de iogurtes, de queijo. Queijo gordos. Ou então, se estamos a pensar, por exemplo, num almoço, em que alguém vai treinar às 5 da tarde. Esse almoço não pode ser algo com muita gordura, porque vai dificultar o esvaziamento gástrico. Nós, se precisamos de comer, é para os nutrientes estarem disponíveis. Então, tem que sofrer a digestão para depois passarem para a corrente sanguínea. Se eu como algo difícil de digestão, naturalmente que não vai ter, não vai estar disponível o substrato energético no momento que eu vou precisar dele. Portanto, se eu for, por exemplo, jogar pádala às 5 da tarde, por exemplo, exercício às 5 ou às 6 da tarde, não convém comer uma grande feijoada. Isso mesmo. Almoças por volta da 1 da tarde, e convém, convém almoçar algo que tenha, por exemplo, canja, que era uma coisa que era muito comum em alguns atletas, até nos dias de jogo. Hoje em dia, está mais que provado que não é bom. Por causa da gordura. Portanto, não é uma boa opção, mesmo para aquelas pessoas que, por exemplo, vão a pé, Fátima, ou que vão praticar exercício à tarde, não convém comerem uma canja, mas sim uma sopa de legumes. Depois, um prato que tenha uma boa quantidade de proteína, por exemplo, carne ou peixe, com arroz ou massa, e sempre salado de legumes. As sobremesas devem ser, privilegiar mais a fruta ou a gelatina. A gelatina, sim. E não tanto coisas com ovos, porque por vezes... O que é a gelatina? Hoje em dia, parece que é uma moda as pessoas comerem gelatina. Vemos pessoas com duas e três embalagens de gelatina e comem muitíssima gelatina. Eu sempre o fiz. Mas qual é a importância da gelatina? Porque a gelatina tem muita quantidade de proteína e tem um baixo valor calórico. Além disso, é de fácil digestibilidade. Então, conseguimos fazer bem a digestão. Os nutrientes passam rápido para a corrente sanguínea e temos mais energia disponível de uma forma... É uma belíssima opção para quem gosta de doces e que não os pode comer. Isso mesmo. Não é que se saiba a mesma coisa. 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 Não vamos aqui com uma coisa. Sabe bem, mas se a pessoa está habituada a uma lice de chocolate, um arroz doce ou uma cerecaia, não é uma coisa. Não, mas tu pões uma gelatina com uns moranguinhos e, por exemplo, só muito simples, pões gelatina num prato, pões uns morangos por cima e muito simples, pegas num suspiro muito pequenino, suspiro mesmo pequenito, até os pões de migalhas, vais ver que... Já dá um toque diferente, não é? Dá um toque diferente e é como se tivesse... E o suspiro é uma boa opção para o treino. Porquê? Porque é feito com claras e as claras têm só proteína e depois têm um bocadinho de açúcar, mas não tem mal nenhum para quem vai treinar, não é? Portanto, é uma opção saudável. É uma coisinha que eu te vou dar receitos simples, fazerem 5 minutos que são maravilhosas. A serenidade está a suspirar com as receitas. É. Porque eu faço coisas que têm 5 minutos maravilhosas. É verdade. Porque são práticas, isso é um segredo, não é? É uma rapidez. E, de facto, a nível nutricional para isto do pré-treino, por exemplo, era uma sobremesa possível no dia de um treino até intenso. Portanto, tiras uma gelatina para um pratinho fica bonito, depois moranguinhos e depois suspiram. E esmagas o suspiro, fica maravilhoso. Após punhas 3 ou 4. Não punha nada que eu não faço nada. Eu sou duas mãos esquerdas em casa. Ah, se realmente esmagalhar um suspirado ser muito difícil. Não, eu não faço suspiro. Tinha que comprar feita. Comprar feita. Comprar feita. Comprar feita. Sabe o que é que eu não compro? Porque depois dá umas fomes em casa e pareço um leão enjolado. Está tudo. Olha, há chaves para os seus armários. Ah, mas a pessoa não tem fecha. Mas o homem é que sabe como é que ficam as chaves. Quem é a solução? Ele sabe, não é? Falamos, temos falado de pré-treino à tarde. Sim. E de manhã. Por exemplo, a questão do pequeno almoço é muito importante, não é? Lá está. Deimos o pão. Não treinar sem comer. Isso. Nunca, 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 nunca. Porque houve muito essa moda. Houve. Acho que as pessoas já estão mais conscientes que isso é um tremendo disparate. Porque nós estamos sem comentários do jantar do dia anterior. Se eu vou treinar em jejum, o que acontece? O meu corpo acaba por usar massa muscular como fonte de energia. Então, até em parámetros analíticos, nós conseguimos ver em análise de sangue se a pessoa está a perder massa muscular. Agora, uma coisa que é importante é as pessoas perceberem que se não dão os nutrientes certos vão perder músculo. Se perdem músculo, aumenta a flacidez. Portanto, está a ser... E além disso, depois não rendem. O treino torna-se... não é produtivo. Porque nós estamos ali a remar contra a marém, não é? Portanto, é muito importante as pessoas se consciencializarem disso. Então, o pão com queijo, um queijo que seja magro... de fruta com água... Isso mesmo. Portanto, em que utilizam uma peça de fruta ou então, comer fruta em natureza. Porque a fruta tem hidratos de carbono de absorção rápida, que dão energia para o imediato. O pão tem hidrato de carbono de absorção lenta, que faz-me aguentar todo o tempo do exercício. E depois, a proteína é muito importante. Sobretudo, se forem treinos que sejam mais de força, treinos mais explosivos, aí a proteína é muitíssimo importante. Então, tem que ter mais proteína. Hoje em dia, já existem suplementos de origem vegetal, por exemplo, de sementes de abóbora, que têm 60 gramas de proteína por 100 gramas. Então, colocar umas colherinhas daquilo misturadas no batido, também é uma boa opção para quem, ou eventualmente, há quem faça suplementos do whey, mas isso depois são as especificidades... Uma questão prática. O café antes do treino, é um medicinho termogénico ou não? É excelente. Eu quase que ponho toda a gente, a não ser que a pessoa tenha sensibilizado à cafeína. Mas, de uma forma geral, eu recomendo sempre, sempre, a toma de café antes do exercício. Se há alguém que quer perder massa gorda, de preferência, um café cheio ou um café duplo. Porquê? Porque a cafeína leva a utilização de gordura como primeira fonte de energia e poupa o glicogênio muscular que tem energia dupla. Não faz mal? Há pessoas que não são sensíveis à cafeína e que não há problema. Agora, imaginem, um café curto tem 104. Um café cheio tem 127 miligramas de cafeína. Não acontece. Portanto, o cheio é preferível. É até preferível. Vamos ter o dobro, portanto, 127 vezes 2. Mas, imaginem, houve estudos em ciclistas com 900 miligramas de cafeína. Porque está provado que ajuda a diminuir a sensação de esforço. Portanto, para quem faz um exercício, por exemplo, estávamos a falar há pouco de uma caminhada longa. Para quem faz... A gente pode, de vez em quando, parar para beber café. Café, isso mesmo. Porque vai diminuir a sensação de esforço, do cansaço. E depois, lá está, utiliza a gordura como primeira fonte de energia e poupa a energia do músculo para fases mais tardias. Ou então, normalmente, eu recomendo sempre isto a senhores que fazem jogos de futebol entre amigos. Eu digo, quer fazer um brilhareto, deixar os seus colegas todos olhar para si então, vê um café duplo e ninguém o faz. Ninguém o faz. É isto que é isso que faz o Itar Bahia. Claro, porque ele não vê esse café. Ele não vê esse café. Ele não vê esse café. Ele, como amigo, só joga com uma avançada. Nunca vai à beleza. E ao melhor, só ninguém marcava. Pois é. Imagina se alguém marcasse um gol. Não, é que eu estou convencida. Isso não acontece, Eu estou convencida com o teu marido, não estando no ativo, ainda é um dos melhores guardamentos portugueses. Ah, é obrigado. Ele está a te ouvir. Ele está a te ouvir, fica a todo condom. Ele sabe que eu sou, eu sempre fui uma defensora dele, mesmo quando não era convocado para a seleção. Pois portanto, houve a altura sem que, enfim, não vamos por aí. Não tem nada a ver com nutrição. 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 Mas vamos a caminho de mais intervalo. Andréia acabou, mas para a semana há mais. Muito obrigado. Um aplauso para nós, Andréia. Traz essas dicas forte peregrimas. Aí vemos nós com o intervalo. Já voltamos. Já voltamos. Já voltamos. Tchau, tchau, tchau.